Olá jovens comunicadores, aqui é Maurício Lídio, professor de audiovisual. Queria dizer que foi um imenso prazer conhecer vocês, mesmo que virtualmente, esse processo todo dessa pandemia fez com que a gente adaptasse as aulas para o formato virtual, e isso fez com que eu não conhecesse vocês fisicamente. Mas, de qualquer forma, foi um prazer imenso conhecer vocês, foi uma experiência incrível, que me marcou muito, e nessas oficinas sempre é esse processo de troca, um aprende com o outro. E é isso, queria dizer que vocês podem contar comigo, e um grande abraço. Oi, bom dia, meus amores do sertão. Eu vim aqui pra dizer pra vocês que esse mundo que a gente está vivendo, fomos nós, humanos, que fizemos. Então, nós, humanos, podemos fazer um mundo diferente e um mundo melhor. Os jovens comunicadores que se formam, a vida nos chama. Então, cuidem, estudem, leiam. E a nossa poesia estará sempre presente. Olá, meus queridos e minhas queridas jovens comunicadores do SEMIAD. Eu quero dizer que essa experiência que a gente teve durante esse período foi simplesmente engrandecedora, maravilhosa. Amo vocês de coração. Sucesso pra todo mundo. E, se Deus quiser, a gente se encontra por aí. Salve, salve, jovens comunicadores. Parabéns pra todos vocês. E agora que vocês já criaram as asas, espero que o voo seja esplendoroso, fantástico, que vocês encontrem lindas paisagens pelo caminho e possam utilizar todos esses conhecimentos, né, que vocês obtiveram no projeto pra melhorar o mundo. Um beijo enorme, um abraço apertado e estamos juntos. Oi, pessoal. Então, é uma até breve, né? Porque eu acredito muito que em 2021 a gente possa ter outros momentos juntos, né? Amei ter conhecido cada um de vocês. Acho que foi um grande aprendizado. Olá, jovens comunicadores e comunicadoras do ProSEMIAD e do TudoBem. É um prazer incrível e uma honra inenarrável estar aqui nesse momento comemorando a formatura de vocês nesse projeto tão lindo. Eu desejo que vocês usem os conhecimentos com sabedoria porque agora vocês têm a responsabilidade de repassar tudo isso para outros jovens. Então, vão, construam uma nova juventude porque juventude que ousa lutar constrói o poder popular. Um beijo! Oi, meus amores. Eu venho aqui para deixar um abraço bem apertado em cada um de vocês. Dizer que a gente arrasou nesse projeto Jovens Comunicadores, que foi muito legal. Que vocês deram muito de si, que vocês brilharam muito. E eu quero aqui só deixar uma mensagem. Voem! Agora o mundo é de vocês. É isso aí, galera. Um beijo grande para todo mundo. E... Tamo junto, viu? O mundo é de vocês e vocês têm as ferramentas. Transformem! Um beijo! Um beijo! Um grande abraço! Eu acredito em vocês. Eu acredito em vocês. Beijos! Estaremos sempre juntos. Sintam-se abraçados e usem máscara. Estamos juntos, Jovens Comunicadores. A gente se vê em breve. Então, eu quero deixar um abraço bem apertado. Um beijo, um monte de beijo em vocês. Eu estou com muita saudade. E dizer que a gente não vai se separar. Tá? Que a gente está junto. Um beijão!